Eita espinheira da nada Não pode dizer Sonha com as belas promessas Da gente importante que tem ao redor Quando entrar o fulano Sair o ciclano será bem melhor Mas entra Ani saiano E o tal de fulano ainda é pior Esse é meu cotidiano Mas eu não me dano Pois Deus é maior O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Eita que gente danada Que esquece de vez a palavra cristã Ah eu queria só ver É se Deus se zangasse e voltasse amanhã Seria um Deus nos acuda Um monte de Judas querendo o perdão Com tanta gente graúda Implorando ajuda com a Bíblia na mão Mas a esperança é Mas a esperança é miúda E a coisa não muda Não tem solução Nem tudo que a gente estuda Se agarra e se gruda Rebenta no chão O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui